O Instagram anunciou que vai paralisar serviços na Rússia. A rede social notificou os usuários do país que a partir de hoje o acesso não estaria mais permitido e alertou para que as pessoas movessem as fotos e vídeos para outras plataformas. Um ciclone atingiu Moçambique no fim de semana e afetou mais de 30 mil pessoas no país. De acordo com o último levantamento das autoridades, 3 mil casas foram totalmente destruídas e pelo menos 12 mortes já foram confirmadas. Na Dinamarca, cientistas criaram um algoritmo com inteligência artificial para traduzir o grunhido dos porcos. De acordo com os autores das pesquisas, agora é possível identificar quais sentimentos estão por trás dos sons emitidos pelos animais. Um flagrante chamou a atenção nas redes sociais nesse fim de semana. Um pedaço de gelo caiu de um prédio em Nova York e quase atingiu um pedestre que passava pelo local. A ação foi filmada e é possível ouvir até brasileiros no local. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal! Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E aí E aí E aí E aí O que é isso?